Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo DR. Como você sabe, essa live que acontece aqui quinzenalmente, então, falamos sobre diversos assuntos. Nós da Dias Rosa Consultoria temos o maior prazer em estar com você aqui na nossa live. E hoje vamos falar com um empresário, um grande empreendedor aqui. E sejam todos bem-vindos, um grande abraço aí pro pessoal chegando, Genilto, Vasconcelos, tudo tranquilo aí? Como é que tá chegando o áudio tranquilo? Voz tranquilo, o áudio tá tranquilo, a imagem? Põe aí um joinha aí pra mim, por favor. Aproveita e vai chamando aí o seu amigo. Então hoje vamos ter a live com o empresário e empreendedor Paulo. Vamos falar um pouquinho aí sobre o desafio de empreender no ramo de sustentabilidade, no ramo sustentável, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Fátima, Nogueira, Conosco, Nanda, ConstruMix, Engenharia. Sejam todos bem-vindos aí que hoje o nosso Papo DR vai ser bem interessante. Vamos falar sobre uma empreender nesse novo sistema em si, né? Então sejam todos bem-vindos aí conosco. Enquanto isso, pessoal, vamos aí chamando o seu amigo, chamando o seu colega pra poder fazer parte aqui. Aperta aí no aviãozinho e convida o seu amigo. Aperta aí no coraçãozinho aí, né? Porque vamos falar, assim, sobre sustentabilidade, certo? Então o que é empreender? O que seria essa sustentabilidade? Então hoje o nosso convidado especial é o Paulo Nogueira, o empreendedor neste ramo. Certo, pessoal? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Como vocês sabem, esse programa parece aqui conosco. Então estamos aqui com o nosso Paulo Nogueira, Paulo, que vai necessariamente falar sobre essa força de empreender nesse âmbulo de sustentabilidade. Enquanto isso, chama aí o seu amigo, chama aí o seu colega e vamos conversar sobre esse tema importante. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Já estamos aqui com o nosso amigo Paulo Nogueira. Paulo, seja bem-vindo aí à nossa live. Então, Paulo, primeiro eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouco de conhecimento de empreender justamente no ramo de sustentabilidade. Então, Paulo, eu gosto muito de dizer o seguinte, o nosso programa, ele acontece com o objetivo de trazer educação de qualidade para todos, certo? Então, nesse momento inicial, eu gosto de sempre começar fazendo a seguinte pergunta. Quem é o Paulo? Se apresenta aí para a gente, Paulo. Primeiramente, boa noite, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Estar participando dessa live com você, muito bacana essa sua ideia. Bom, o Paulo, ele... Sou natural de PROPIAR. Comecei fazendo muita coisa. Minha vida sempre foi com vendas, né? E a gente já fez muita coisa na vida. Desde trabalhar em banco, desde trabalhar em multinacional, e viajar, vender sucata, que isso é bacana. A gente vai chegar nesse tema mais para frente. Então, o Paulo é esse. É o Paulo que ele já teve várias, várias vertentes de trabalho. E hoje está aqui com uma sustentabilidade, né? Uma coisa bem, bem bacana para a gente conversar nessa noite. E aí, nesse momento, Paulo, eu gosto de fazer logo uma pergunta aí. E o pessoal que quiser fazer pergunta, fique à vontade que eu vou administrando aqui e vou passando para o Paulo, né? Então, uma pergunta que eu te faço logo assim. Paulo, o que foi que fez, você que trabalhou com vários locais, como o mesmo falou, o que foi que fez que trazer para esse ramo de sustentabilidade? Então, olha só, há uns oito ou nove anos atrás, a gente começou a trabalhar com o ramo de sucata. A gente vendia material reciclável. O que é que encantou na sustentabilidade? Porque é uma forma de você pegar um produto, conseguir trabalhar com ele, reaproveitando o material, com isso, barateando o custo desse produto e conseguindo realmente levar um conceito. Hoje em dia, a gente está vendo a necessidade realmente do que é ser sustentável, do que é proteger mais a natureza, o que é reciclável, né? Muita coisa que a gente joga fora pode ser reaproveitado. Quem aqui nunca teve em casa aquele copinho de requeijão cremoso que reaproveitou? Isso é um reaproveitamento, isso é uma reutilização de um material. E isso me encantou, na verdade, essa proteção de natureza, essa coisa de sustentabilidade, sempre me encantou desde a infância, né? E agora é o momento de realmente alavancar isso. Porque o projeto Sustentabilidade não começou de agora. Agora é que a gente está avançando mais, existe uma diferença. Não é uma moda ser sustentável, não é uma moda ser ecológico, não é uma moda você pegar produtos e conseguir reaproveitar, conseguir dar um novo destino em algo que para alguns chamam de lixo ou alguma coisa desse tipo, né? Então agora eu acho que o momento, depois dessa grande experiência, é agora de agir. E o mundo está mudando para isso, né? Porque quanto mais você pesquisa, quanto mais você vê que o mundo tem uma tendência muito grande para o reaproveitamento de materiais, né? É muito grande mesmo. E aí, tu tem a sua empresa aí, a Construcim, né? Que trabalha justamente nessa parte sustentável. E aí, nesse sentido, Paulo, qual foi o seu maior desafio ao entrar logo nesse segmento, né? Nesse sentido de trabalhar a sustentabilidade. Qual é o maior desafio que até hoje tu leva assim, para para pensar, pô, isso daqui eu tenho que realmente trabalhar de forma de mudança em si, né? O que que trouxe nesse sentido de maior desafio para estar nesse ramo? Olha, desafios são vários, né? Você encontra desafio desde a parte cultural, na região que a gente usa, que algumas pessoas acham que reciclar, sustentabilidade, reaproveitar material é apenas aquela catodora de latinha. E não é. A gente reaproveita muita coisa. Então, é um desafio cultural e é um desafio realmente de encontrar pessoas também que se adaptem a isso. O que é que elas pensam hoje em dia? As pessoas, como vão pegar um produto que ele é sustentável, elas ficam com a ideia que essa coisa é inferior, que esse produto é inferior a um outro que é... foi feito 100%. E, na verdade, pode ser o inverso, né? Então, esse é o desafio, esse convencimento, essa forma de passar para a pessoa que hoje a gente pode fazer produtos reaproveitáveis de forma bem mais barata e bem mais resistente e bem mais duradoura. Que bom, né? Que bom. Pessoal que está chegando aí, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo DR. Estou vendo aqui várias pessoas. O Marlon, o Luciene, Arnaldo, Lilian, Nani Brinquedos. Estão vários empresários aqui, né? E aí, eles também estão trazendo essa formação de qualidade para vocês, falando com... Hoje estamos trazendo um empresário, um empreendedor que resolveu entrar no ramo de sustentabilidade, né? E aí, fala um pouquinho, Paulo, como é essa ideia que vocês trabalham em si, essa sustentabilidade aí na sua empresa? Porque a gente fala assim, não, sustentabilidade sim, mas o que é que vocês fazem aí? Vamos lá. A gente tem uma empresa familiar que ela está no mercado há mais de 40 anos. A gente produz um produto específico que é torneira. Uma linha metálica, na verdade, não só torneira, porque torneira é o carro-chefe, né? E o que é que acontece? Todos esses tempos, a gente trabalhou no foco de produzir e vender torneira. Mas, olha, de onde vem a torneira? Como ela é produzida? Qual o material utilizado? O nosso principal material é um metal chamado latão, que é uma mistura do zinco e o cobre. Esse latão, esse tipo de material, é encontrado no cadeado, é encontrado nas torneiras, é encontrado em tubulações de gás e vários outros segmentos. O que é que nos levou a isso? É pegar esses materiais que iam para o lixo, trazer para a nossa empresa, a gente não conserta, a gente recicla. Recicla ele e devolve esse material ao mercado um produto novo e de boa qualidade. Ou seja, a gente faz, isso eu estou fazendo um grande resumo, né? De todo esse ciclo de reciclagem, de todo esse ciclo de reaproveitamento. O que é que acontece com isso? A gente consegue também girar uma economia mais local. Hoje, a gente pegou um outro grande desafio, e aí é mais, mais como voltando naquela parte de cultural, a gente abriu uma loja específica desse produto em um shopping center. Aí você imagina só, você entra dentro de um shopping, senta e encontra uma loja que vende torneiras e metais sanitários para a sua casa. Até a própria administração do shopping se assustou de início, porque a mentalidade das pessoas é achar que shopping, você vai comprar roupa, você vai comprar tênis, você tem uma ótica e vai para a pasta alimentação e ir para o cinema. e é um campo bem maior. Então, o nosso produto hoje e a nossa forma de vender é bem diferente do que se encontra no tradicional. O cliente, quando chega à nossa loja, ele tem a oportunidade de montar a sua peça que se torna exclusiva. Por quê? Justamente por causa dessa flexibilidade que a gente tem na produção de fabricação própria. O cliente, quando chega na nossa loja, ele traz aquele produto quebrado dele, porque ele já está absorvendo, a gente está conseguindo quebrar essa barreira cultural. Ele traz aquela peça quebrada para a gente e ele ganha um Vox na compra de uma outra peça. Nenhuma empresa desse ramo faz isso. Nenhuma empresa fez. As empresas, elas fizeram propagandas, elas fazem investimento, elas apoiam a sustentabilidade, elas apoiam o ecossistema, mas a prática comercial de produtos, elas não fazem. Nós fazemos. O pioneirismo disso é nosso. Então, é assim que funciona todo o nosso conceito. eu costumo dizer que a gente não vende produtos, a gente vende conceito. A gente vende conscientização que a gente pode ter coisas boas de uma maneira mais barata, resistente, entendeu? E que poderia estar em outro campo jogado no lixo à toa sem ser reaproveitada. essa é a grande sacada do negócio. É esse reaproveitamento, essa coisa bacana que eu sempre gostei disso. É bem interessante isso como o Paulo fala, porque a gente romper conceitos, romper paradigmas, não é fácil. Então, se chegar e conseguir trazer esse conceito, primeiro, de já estar no lugar que se a gente vai fazer os estudos técnicos logo, comece a dizer Paulo, tu é doido montar uma loja dessa no shopping, né? Eu ouvi muito isso, viu? Tu é doido montar uma loja dessa no shopping e outra coisa, essa questão de olha como é importante, até o Tiago está comentando aqui, o Tiago está colocando fundamental aproveitar materiais, o meio ambiente precisa mais dessas iniciativas assim, e é justamente essa, de eu chegar, então quer dizer que eu posso pegar a minha torneira, posso pegar o meu cadeado que não está usando mais, levo na empresa, você dá um voucher e aí eu tenho um desconto na compra de um produto. Exatamente. Outra questão também bem interessante que o senhor colocou aqui, Paulo, essa parte é o seguinte, já que nós trabalhamos com produção, podemos ter para você uma torneira personalizada, e aí você começa a trabalhar como se chama muitas vezes de quê? De dar valor em você ter uma exclusividade, e essa exclusividade faz com que a gente tenha mais valor no mercado. Mas, Paulo, quando você começava a comentar sobre essa ideia, você deve ter comentado com alguém, né? O que é que você escutava dos seus amigos, dos seus colegas? Não vai funcionar. E aí você tem que ter muito preparo para saber, para administrar essa parte, porque você ouve muito isso, principalmente quando você tem algo que ainda não existe, é novo. Você imagina se todos os projetos, tudo que a gente usa hoje não fosse tentado, não fosse testado antes. Se esses inventores, se essas pessoas, elas não insistissem em acreditar naquilo que fazem. Então, eu escutei muito, não vai funcionar, isso não vai dar certo, o local inadequado. Ninguém vai trazer torneira para você, ninguém quer saber disso, ouve muito isso. Mas quando você faz alguma coisa que você realmente tem fé, e aqui eu falo fé no sentido espiritual da coisa, e no sentido de acreditar, você consegue, você consegue a vencer isso, né? Então, foi isso que eu escutei, muito não vai dar certo, muito não, isso não funciona. E estamos provando que está dando certo, e muito bem, obrigado, e a tendência que a gente tem de mercado é só crescimento. Está surpreendentemente perfeito para a gente. Todas as dificuldades de entrar com uma coisa inovadora, mas tem uma tendência muito forte para isso. E é bem interessante, né, Paulo? Porque assim, para todo mundo que está aqui, todo início, ele é difícil. todo início, as pessoas, muitas vezes, acabam não acreditando na gente, né? E aí, aqueles que já me acompanham, sabem muito bem a história da Dias Roda, vocês tiveram uma live, nós tivemos uma live aqui, eu, juntamente com o Michele, contando como a gente começou, e até onde nós estamos. Então, o pessoal que está chegando aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso Papo BR, e que desse sonho, desses objetivos, dessa consistência, decidi trazer algo novo, o nosso Papo BR é algo que já existia no pensamento antes da pandemia. E, às vezes, o pessoal diz, Rodrigo, você é louco, você começa a fazer o Papo BR com temas que não têm nada a ver com a sua empresa para vender seu produto, mas o nosso objetivo não é vender nosso produto. O nosso objetivo é levar informações de qualidade para você que está aqui conosco, né? Então, todos que estão aqui, meus parabéns que estão sempre, sempre nos acompanham, a Livania mesmo, o Arnaldo, que está sempre conosco, a Dona Salete, a nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que está aqui conosco também, sempre nos acompanhou. Então, pessoas que estão sempre aqui porque acreditam nesse projeto da Via Zosa, mas que lá no início, muitas pessoas e até colegas de trabalho chegavam para mim e diziam também o seguinte, que nada, isso não vai dar certo, que negócio de você dar aula particular, que negócio você não ter nada e você começar, a gente escuta muito os nãos. E é essa mensagem que eu quero passar para você que está aqui, não deixe ninguém apagar a luz que está dentro de você. Eu conheço um pouco a história de Paulo, o Paulo, a gente trabalhou junto lá no Banco Nordeste, não foi Paulo? Já chegou para você ter acidente de moto junto, na porta do cemitério, mas a gente não ficou no cemitério, até hoje eu tenho as marcas do acidente, mas justamente porque foram momentos que a gente foi aprendendo e que quantas vezes a gente escutava vocês não conseguem, vocês não estão aí e aí vocês estão aqui, a gente está aqui para provar o quanto a gente luta, o quanto a gente quer e que não é sorte como muitas vezes as pessoas pensam. Então, justamente, é aquela sorte que é construída por nós. e entrar no segmento e a gente ainda é um pouco assim, a gente sabe que a sociedade como toda na globalização ela está focando na sustentabilidade, mas infelizmente, Paulo está aqui em Sergipe, não é Paulo? Então, infelizmente, aqui em Sergipe isso ainda é um pagu trabalhar isso. E aí são situações que a gente começa a ter, às vezes, a gente começa a pensar e agora? Nesse tempo, Paulo, nesse desafio de entrar nesse segmento novo que já trabalhou com outros segmentos, você chegou a pensar em desistir? Olha, esses pensamentos sempre acontecem com a gente, sempre acontecem, quando aparecem essas grandes dificuldades, né? Olha, não vai dar certo, será que se eu fosse por outro caminho era melhor, entendeu? Sempre vai acontecer. mas, quando você sabe o que você quer, você tem a certeza que você tem como descobrir se você está no caminho certo. Eu sabia o que eu queria. E eu sei também que nada vem como mágica. Tudo tem seu tempo de maturação. Isso não se pode existir. Isso não pode existir. Uma coisa bem bacana que eu gosto de observar, como eu falei, é muita natureza. Você pega uma formiguinha, coloca ela em cima de uma mesa e tentar barrar o caminho dela e ela não conseguir ultrapassar aquela barreira, ela procura outro caminho. Mas ela nunca volta atrás. Ela nunca para e desiste. Então, eu faço isso. Então, eu penso, já pensei em desistir. mas a minha vontade foi maior do que a vontade da desistência. Isso acontece com todo mundo. Tem vezes que bate aquela coisa, poxa, será que é isso mesmo? Aquela incerteza. Mas a certeza que a gente tem, a confiança que a gente tem no que a gente quer e o amor que a gente faz para o nosso trabalho, quando a gente se entrega realmente, ele traz um resultado tão satisfatório que aí essa vontade de desistir ela vai embora rapidinho. eu gosto muito de dizer o seguinte, meu Paulo, quando a gente trabalha atrás do dinheiro, ele corre. Mas quando a gente trabalha porque gosta e quer colocar justamente um pouco da nossa diferença naquilo, no nosso melhor, não, no nosso melhor, não é o melhor que a gente quer que seja, né? E isso faz com que toda a diferença e a parte financeira ela se torna consequência justamente do nosso dia a dia. Aí, Paula, eu vou ler aqui uma mensagem que a Lucilene está colocando para nós, ela coloca bem assim, essa diferença cultural das pessoas, você também enxerga em empresários que buscam ao mesmo tempo que qualidade do produto barato, então qualidade nem sempre a questão do barato, nem sempre a gente também traz essa questão do barato, né? Então barato com relação a isso. E aí tem também, a Lucilene também coloca, em meio a tantas tragédias naturais, será que nós, será que não iremos aprender a cuidar melhor do meio ambiente? O pouco que seja feito se torna imenso quando, repito, é repetitivo várias vezes, né? Então justamente trazer isso. Quantas e quantas vezes a gente acaba trazendo, né? Um dia desse eu até fiquei assim meio chateado com uma pessoa no trânsito, um rapaz parou o carro na minha frente e pegou tudo que estava no carro e jogou no chão, né? Então você começa a pensar, pô, se jogar as coisas lá no chão, né? São justamente o quê? O cuidar da natureza, né? Então traz isso, né? Aí até a nossa salete, né? Que está trazendo aqui também, né? Parabas Sábias Nossa, o Jorge começa, né? É um empreendedor sustentável, um rato, né? Estão falando de ti, Paulo, né? Alinhado às tendências do mundo, né? Que vem renguendo, né? E aí você, ele também traz logo pra gente, olha quantos comentários aí pra gente, né? Alô, vai trazer, ó, você vende o conceito de reciclar e o valor disso, né? Então justamente o valor dessa questão do conceito, né? Você também tem um pouco, você tem uma loja da fábrica de um único nicho, tirando parte da cultural, que de fato é forte, impactante aqui no Nordeste. Quais os outros desafios nesse sentido de trazer essa informação aí pra gente, Paulo? Olha, tudo, tudo que você colocar na vida, tudo que você escolher fazer na vida, ele sempre vai ter grandes desafios, né? Ele vai ter o desafio financeiro, normal de qualquer, qualquer, qualquer coisa que você vai colocar, se você for colocar um comércio, ele vai ter esse desafio financeiro. ele vai ter o desafio de você conhecer realmente o mercado pra não cair em muitas armadilhas de comércio, né? Ele vai ter o desafio de você elaborar um planejamento e subestimar o mercado, o comércio, né? Ele vai ter o desafio de desafiar preço com valor, como falaram aí, preço baixo não significa que o valor seja baixo. Então a gente não vende preço, a gente vende valor. Mas sim, a gente consegue vender valor com boa qualidade. Por quê? Eu, é como, a gente consegue economizar uma embalagem pro cliente. Nossas embalagens, elas são uma embalagem de papel. A gente consegue, se você pega um produto da gente, eu estou colocando torneira porque é um produto que é mais comum no nosso mercado. E for comprar num concorrente, ela vem com a embalagem de brista que a gente chama. Uma embalagem plástica grande que depois você não tem utilidade nenhuma. então a gente tira essa coisa de preço, de vender essa publicidade, essa imagem e realmente vende aquilo que o cliente vai usar. A gente veste realmente naquilo que o cliente vai usar. Então, quando se tira tudo isso, a gente consegue ter um produto boa qualidade, bem mais enxuto e aí sim, o preço acessível, sem perder o valor. E ele, pode falar. Não, então esses são mais que desafios, né? E o grande desafio que a gente tem, até o Thiago está comentando aqui conosco, Paulo, é justamente de trabalhar com a família nesse sentido, né? Porque não adianta somente eu tentar fazer reciclagem, minha esposa e meu filho vai lá e mexe tudo e mistura tudo, né? Eu lembro de um caso que aconteceu recentemente, a Michelle, minha esposa, ela separa o material para poder ser entregue para o pessoal da reciclagem e no determinado local, ela conversando com a pessoa que faz essa reciclagem, ela diz, não, aqui onde você mora não está certo não, porque o povo mistura tudo e aí quando chega está tudo misturado, tem comida com papelão, tem tudo com papelão, tem tudo, tem até coisas que não poderiam estar junto, estar aqui. Então, eles também têm um trabalho árduo nesse sentido de tentar sensibilizar também daquela separação, né, Paulo? E isso a gente precisa trabalhar desde casa, né? Porque senão a gente não consegue ter um conceito dessa sustentabilidade, o conceito de que tudo que nós temos realmente vem da natureza, nós vivemos da natureza, então nós vivemos uma natureza transformada, né? Você mesmo aí está no shopping, mas numa natureza transformada, né? Então, a gente precisa realmente ter esse cuidado em si, né? Exatamente, exatamente. Isso é o que é o grande bacana, acho que não tem não tem projeto que dê certo se você não tiver realmente uma união, se você realmente não tiver uma estrutura familiar, né? Se você realmente não chega na sua casa e você se sinta bem em voltar para casa, você tem um apoio, alguém que confie em você, alguém que acredite em você e quando você está errado, ela fala, está errado, quando você está certo, ela fala, está certo. Então, se a gente não tem uma base familiar, uma base estrutural de família que realmente nos acolha, que lute com a gente, eu não conheço, eu não conheço nenhum, nenhum projeto que vingou. pelo menos até então, se você não tem uma base de família. Os que vingam são aquelas coisas completamente de sentimentos industrializados, focam demais no projeto e esquecem sua base, esquecem realmente de viver, né? E aproveitar o que é realmente a riqueza. Cada um tem o seu conceito de riqueza. o meu realmente é família. É conseguir trazer essa união para os nossos negócios. É atender bem o cliente, é ser sincero com o cliente, é não precisar mentir sobre o seu produto para poder vender, empurrar uma, como a gente diz, empurrar uma venda para o cliente. Então, esse conceito que a gente tem em base, a gente traz para o nosso comércio, a gente traz para o nosso produto, a gente traz na forma de conversar com o cliente, entender, né? Uma coisa interessante, aconteceu essa semana, eu tive uma visita de um cliente, ele já chegou, ele veio três vezes na minha loja. Simples, uma vestimenta simples, muito simples. Só que eu gosto de olhar para as pessoas como pessoa. Eu não rotulo elas. Se é negro, se é branco, se é pobre, se chegou de chinelo em Havaiana, se chegou de sapato alto, é pessoa. Ponto final. Para mim, é pessoa. E eu atendi essa pessoa três vezes. Não, só estou olhando, só estou olhando, só estou olhando. Antes de ontem, o rapaz veio aqui e me fez uma senhora compra. Do nada. Chegou aqui, comprou tudo para a casa dele. Pagou a vista. O atendimento que ele recebeu foi um atendimento que não teve preconceito, porque ele estava de chinelo Havaiana. Então, a gente traz isso de casa, e trata pessoas como pessoa. O atendimento que ele teve foi um atendimento de olhar nos olhos do cliente, entender a necessidade dele e passar realmente a solução para o que ele está precisando naquele momento e não eu quero vender a todo custo o cliente e que se dane lá na frente. Não foi isso. E é isso que a gente traz para aqui, para o nosso negócio. Mais uma dica. Quer botar um negócio? Tem amor. Trata as pessoas com amor. Você só vai receber isso de volta. Isso se transforma em mais negócios e em mais negócios e em mais negócios. E é bem interessante isso, né, Paulo, quando tu fala isso, porque eu vou relembrando muito com relação em alguns momentos que nós passamos aqui na Rias Rosa. Então, às vezes, eu escuto muito, eu, principalmente Michele, que está mais em contato com os clientes na parte de atendimento, da questão de que você é uma empresa muito humanizada. E eu lembro muito de um momento que a gente teve onde uma determinada aluna do nada da aula começou a chorar. E aí, ela se retornou da sala que começou a chorar e estava na aula presencial, né. E Michele foi atendendo. Naquele momento a aula não era comigo, era outro professor que estava ministrando a aula, então eu estava na recepção também, ajudando a organização do evento. E Michele virou para ela e disse bem assim, você quer uma água? Ela, não. Você quer uma coisa? Quer clicar para alguém? Não. Quer que você acesse? Não. Você quer um abraço? Ela, quero. E aí, naquele momento, Michele foi lá, abraçou e eu disse, eu vou te levar em casa, porque ela disse que ia chamar alguém para ir para casa, não, eu vou te levar em casa. E eu fui levar em casa. E depois, a gente descobriu que ela estava passando por alguns problemas pessoais, estava um pouco com depressão em si, e depois ela começou a ficar, a questionar muito, né. Pô, como é que eu fui assistir um curso e vocês saem, me levam para casa, não me cobram nada. E aí, me deu ainda a oportunidade de fazer um outro curso depois, porque não tive naquele momento para poder assistir, porque não estava bem, que se fosse, muitas vezes, em algumas empresas, poderia ter saído, como eu saí no meio do curso, perdi o curso, tal. Mas o que? Essa questão de olhar, de ter empatia, de estar junto do cliente, entender realmente. Então, são situações que a gente precisa levar e que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo essa essência, perdendo esses princípios que a gente aprendeu, né, Paulo, na nossa época. quando vamos fazer o canal, a gente sabe, o pessoal já vai perceber que estamos tão temporários aí, né, mas assim, a gente acaba perdendo isso, né, porque muitas vezes nós estamos numa sociedade onde o ter se torna ser maior do que o ser, né, e o ser, ele tem que sobrepor o ter. E a natureza, a mesma coisa. Às vezes, até quando veio muito essa pandemia, e uma vez, eu conversando com um colega, e a gente estava até comentando, sobre o que você acha, rapaz, eu acho que era assim, preciso cuidar da natureza, mas vocês não querem parar para cuidar da natureza, então eu vou fazer alguma coisa que vocês vão ter que parar de qualquer jeito para cuidar disso. Porque quantos rios que não tinham mais peixe voltaram a ter? Quantas cidades que eram totalmente poluídas e começaram a ter um ar mais puro por causa, muitas vezes, dessa parada que houve, né? E porque a gente precisa estar nesse caminho de que nós vivemos num planeta e que precisa ter esse equilíbrio. E que nem sempre, o financeiro, ele quer realmente, esse financeiro, ele vai nos trazer, né, a felicidade que muita gente questiona, né? Quantas e quantas vezes a gente vê aí nas redes sociais de que o sucesso é ter dinheiro. Quem disse que o sucesso é ter dinheiro? Se fosse, se a felicidade fosse o dinheiro, por que pessoas que têm bastante dinheiro vivem em depressão? Por que religiosos vivem com depressão? Exatamente. E ele traz realmente justamente essa questão, né? E a gente precisa trabalhar sustentabilidade como um todo, sustentabilidade nos negócios, sustentabilidade na família, sustentabilidade com os amigos, porque quando a gente fala muitas vezes o nome sustentabilidade, acaba trazendo muita ideia de só reciclar, né, Paulo? Exatamente. Não é isso. Então, são conceitos e são fatos justamente isso, né? Exatamente. A sustentabilidade não é só o fato de você reciclar. É a sua maneira de viver que influencia também. E aí entra também mais outros desafios, como para você colocar um projeto. Você tem que ter o desafio tributário para você superar, você tem que ter o desafio de comércio para você superar, você tem que ter o desafio de saber diferenciar os seus problemas em casa e não trazer para o trabalho porque o seu cliente não tem nada a ver com isso. Então, você tem desafio de conquistar clientes com a coisa que até então ele não conhece. E quando você não conhece um produto, você tem aquela resistência natural do ser humano. e você tem o desafio de aprender a trabalhar com esse tempo. Porque tudo tem seu tempo de maturação. Quando você não conhece o produto, você vai mostrando, você vai mostrando, você vai mostrando até que o cliente cai na real e fala esse é o que eu quero mesmo. Eu lembro muito, Paulo, que a gente estava conversando uma vez referente à parte tributária que você falou aí. E a gente começou a discutir sobre o ICMS. como é o ICMS, o ICMS que entra e agora a ICMS é a suja tributária, a antecipação tributária, como é que funciona. Então é muito importante, pessoal, como o Paulo está colocando aí. Você que quer empreender, você que quer desenvolver algum negócio, cuidado com a parte tributária. Procure um especialista, procure saber porque muitas vezes o que pode estar acontecendo, o seu lucro vai embora no tributo porque está calculando de forma equivocada. Paulo, quando a gente faz realmente para a gente esse conceito, qual a diferença em si que a gente acaba tendo dentro de um material, uma torneira com material reciclado e com material tradicional? Qual a principal diferença que a gente consegue identificar nesse sentido aí? Vamos lá. Quando a gente trabalha com algo que é reciclado, eu consigo dar até uma qualidade melhor. a gente consegue fazer até uma liga desse material até melhor do que ele vindo completamente puro. Quando a gente faz liga de latão, esse latão não é encontrado direto na natureza. A gente tem que fazer uma junção de metais, que é o cobre e o zinco para se criar latão. Então ele já vai para esse processo. Qual a diferença quando eu pego um material reciclado? eu diminuo o meu impacto ambiental. Eu aumento a minha forma de venda. Por quê? Porque também diminui o custo. Aquilo que eu falei no início. A gente consegue vender realmente o produto que o cliente vai usar. eu não quero vender uma embalagem bonita para o cliente. Entendeu? Eu quero vender o produto que ele vai usar. Então quando a gente começa a reciclar e quando começa a eliminar todas essas coisas supérfluas que envolvem o produto, a gente consegue baratear. então eu acho que essa é a diferença entre um produto que é reciclável e um produto que é original. Além da gente mover toda uma economia. Isso é um assunto bem mais macro do que que eu estou falando. Bem mais macro. Porque quando reciclo eu envolvo aquela pessoa que ia jogar que catou na rua. Está entendendo? Quando reciclo eu envolvo uma logística reversa que a gente faz você me traz isso eu devolvo aquilo no material puro não. Você só vai e ele não volta. Entendeu? Então o processo da sustentabilidade da reciclagem é bem mais macro que isso. Eu consigo ter uma coisa bem eu atingir bem mais objetivos do que eu comprar um material virgem e começar a produzir com ele. Então esse para mim é o ponto principal. Agora me diz uma coisa Paulo o senhor está pensando muito com relação eu levar a torneira eu troco a torneira tenho um vals e tal pego uma nova mas vocês também trabalham uma parte de reparo da torneira eu levo a minha torneira vocês consertam ou não? então a gente a gente como é fábrica a gente envolve todo todo esse ciclo a gente vende o produto e vende peça de reposição e a gente faz a nossa própria assistência técnica entendeu? então a gente tem todo esse ciclo fechado eu vendo eu tenho peça de reposição para o cliente e eu faço o conserto e eu faço uma visita técnica também a gente faz uma visita técnica para o cliente então o cliente tem toda essa segurança em comprar um produto por quê? porque ele vai atingir realmente vai dar toda a assistência ao cliente na prática geral não é aquela assistência fictícia ah ligue para o calcentro 0800 de não sei quem vamos agendar aqui e não a gente não a gente é bem prático onde é o que aconteceu deu defeito está aqui uma nova não tem muito arrudeio mesmo porque a gente confia no produto que a gente fabrica então a gente tem todo todo esse ciclo completo venda peça de reposição assistência técnica e visita técnica e outra consultoria ao cliente quando o cliente vem em nossa loja que ele procura um produto a gente tenta identificar o cliente se realmente o que ele está levando é o que ele realmente precisa que isso é muito interessante que a gente não vê em muitos locais a maioria dos vendedores eles querem vender mas eles não procuram saber se é aquilo que realmente o cliente precisa e a gente por ter mais experiência com esse produto a gente consegue conversar com o cliente e falar esse produto a senhora gostou bacana mas talvez ele não se adapte a isso que a senhora está pretendendo entendeu porque o objetivo vai ser outro a funcionalidade dele vai ser outro é o cliente como chega aqui por exemplo a gente tem uma torneira que a gente chama torneira flexível para a gente acionar essa torneira eu preciso de uma pressão de água muito forte mas é uma torneira linda todo cliente que chega se encanta mas toda vez eu pergunto para o cliente justamente isso a pressão da água é o suficiente para isso porque se não for eu vou indicar outro produto e é essa consultoria que a gente faz esse é mais um grande diferencial do atendimento e do nosso produto é saber realmente o que o cliente precisa identificar isso com o cliente e a gente como profissional a gente como comerciante a gente tem que fazer isso aí para o cliente e é bem interessante isso justamente para a gente entender a situação porque em qualquer rama então você que está chegando aqui agora sejam todos bem-vindos aqui nós estamos no nosso Papo DL como vocês sabem o programa acontece às segundas-feiras às 20h38 a cada 15 dias aqui na Dias Rosa consultoria essa empresa traz para você conhecimento com qualidade trazendo conhecimento na área fiscal na área tributária na área de departamento pessoal inclusive amanhã a gente vai ter um curso de CMS viu Paulo amanhã a gente vai ter um curso de CMS para iniciantes aí então justamente isso mas assim trazendo essa ideia para a gente é muito importante você conhecer realmente a necessidade do seu cliente até porque muitas vezes a gente está trazendo alguns conceitos para a gente de administração como o Paulo falou o Paulo está falando pura administração só que administração na prática olha que coisa interessante você começa a trazer a logística reversa então meus alunos aí da FANESE do curso de logística olha aí uma prática aí realmente que existe no mercado a logística reversa que é muito difícil muito complexo esse sentido você tem justamente de não empurrar então meus alunos aí de marketing entender realmente a necessidade do cliente não trazer logo em se empurrar um produto que muitas vezes o cliente em vez de ele voltar ele vai ficar com mais rádio vai fazer aquela propaganda negativa sua então ele começa a dizer que a torneira comprada lá no construcim não presta e aí você vai ver o que? é a pressão da água então a culpa é lá da companhia de água mas acaba levando a culpa que é construcim então você acaba você traz outros conceitos também o que? o conceito da sustentabilidade e outro conceito primordial como eu digo sempre quem trabalha comigo quem estuda comigo sabe que eu falo que na nossa vida para empreender para nós vivermos nós temos que tomar uma colher de chá todos os dias um pouquinho do chá que é o conhecimento São Paulo mesmo aí vem do ramo de incursão civil vem do ramo bancário e aí traz para a gente o conceito de que? não eu vou trabalhar com um único produto que é justamente a torneira e vou me especializar nisso então conhecimento então com certeza Paulo estudou bastante antes de entrar nesse segmento então você tem habilidade porque Paulo já vinha dessa área de construção civil já sabia o fazer ou como fazer na parte em si da construção civil da parte de torneira em si e o principal que é o ar do chá conhecimento essa habilidade se é a atitude a atitude de querer colocar em prática e quantas vezes a gente tem conhecimento a gente sabe fazer mas não tem atitude de colocar em prática vem o seu colega e coloca isso em prática ele leva tudo e você acaba não ganhando acontece às vezes isso na empresa imagina vem comenta aí pessoal se já aconteceu com vocês coloca só assim sim ou não de você de você estar numa reunião na empresa e nessa reunião você tem uma ideia para ser colocada em prática mas com vergonha você não fala chega seu colega e dá a mesma ideia que você tinha e ele ganha uma promoção em você não só me comenta aí para a gente saber se já aconteceu isso com vocês conhecimento sustentabilidades e atitude e vem justamente o que é a perseverança ou justamente a fé como o Paulo falou logo no início eu escutava das pessoas não vai dar certo eu escutava das pessoas você é um doido eu escutava das pessoas isso e aí aí a Construcinha mostrando de que mudando o conceito trazendo a sustentabilidade mudando o conceito de colocar uma loja de torneira no shopping olha que ousadia uma loja de torneira no shopping e realmente levando isso mas só que Paulo a gente tem várias pessoas aqui que não são aqui em Garacaju estão vendo aqui o pessoal do Acre um grande abraço o pessoal de Rondônia aqui também conosco um grande abraço o pessoal está com duas horas a menos lá no Acre e está acompanhando aqui conosco certo e assim outra coisa que eu comentando muitas vezes com o Paulo é que ele não também não ficou parado no sentido de que eu vou estar somente no mercado sergipano né Paulo então ele tem um site nem isso isso a gente atende a todo o Brasil tem site a gente está nas principais plataformas de e-commerce e atende a todo o Brasil e o bacana da gente é que a gente tem dois polos de emessa a gente tem um polo aqui em Anacaju e tem um polo da nossa fábrica que é lá em São Paulo então a gente consegue atender realmente o Brasil com um tempo bem mais reduzido utilizando essa logística de dois polos e voltando um pouquinho sobre mais um ponto do nosso tema de hoje que são os desafios cara o que você vai você quer colocar alguma coisa você vai colocar vai trabalhar vai querer vender você vai querer trabalhar pra alguém se entregue você vai ouvir não a vida toda interessante que a gente se fala eu já ouvi muito não eu já ouvi muito não isso não vai dar certo isso é todo mundo todo mundo vai ouvir essa coisa negativa afasta da de pessoas tóxicas afasta e aí realmente o seu negócio não vai dar certo se aproxima de quem tem mais conhecimento não queira ser não queira ser que nem ele mas caminha ao lado dele pra que você aprenda seja humilde seja muito humilde que aí sim vai ter sucesso e esse fator do sucesso ele é muito relativo de pessoa pra pessoa se a gente chegar chamar um senhorzinho daquele lá do interior e perguntar se ele ele quer vir pra capital trabalhar ele não minha vida tá muito boa aqui obrigado sou rico eu tenho sucesso então sucesso tem que ter muito cuidado o que é o que é que quer pra si pra saber se tá no caminho certo pra saber se o sucesso é pra você entendeu então as dificuldades é superar a si mesmo também é superar também essa barreira então mais uma dificuldade de quem quer empreender mais uma dificuldade de quem quer colocar algo pra si é duro você vai apanhar mais do que você vai bater na vida é duro mas desistir faça que nem a formiguinha muda o caminho mas não se der um passado atrás vai pegar impulso que essa dificuldade vai ser superada com certeza com certeza e é bem interessante né Paulo porque nós temos dois tipos de empresários de empreendedores vamos dizer assim no nosso Brasil né nós temos aquele empreendedor que monta algo por necessidade própria porque eu tô com fome tô desempregado e vou montar porque eu preciso ganhar alguma coisa senão vou passar fome e eu então não quero trabalhar pra ninguém então quero atender as minhas necessidades existe aquele empreendedor que ele monta porque ele enxerga a necessidade do outro né então quando você tem o empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade a gente começa a ver a diferença nós empresários nós empreendedores eu falo porque como empreendedor que eu sou também como empresário que eu sou também Paulo sabe muito bem ele também é empresário e empreendedor a gente precisa saber que nós estamos montando algo para os outros e não para nós então nós estamos aqui para servir a você e não para ser servido e é essa a diferença e quando quando a gente está independentemente de religião isso a gente sabe muito bem no nosso dia a dia então a partir do momento que a gente coloca aquela soberba de que a empresa é minha eu sou empresário o cliente que se dane aí que a gente está enganado porque o cliente realmente é aquele que sabe realmente o direito claro vão ter como pessoas como a gente já está acostumado vão ter aqueles que vão estar lá só por preço vão ter aqueles que vão estar lá por qualidade vão ter aqueles que vão estar porque realmente se sente bem na sua empresa e uma coisa que eu gosto muito com aprender eu aprendi muito nas consultorias é o seguinte quem define o seu cliente é você você e não o mercado então se eu quero um exemplo mesmo você trabalha com pousada se eu quero que na minha pousada Paulo já foi do ramo de pousada não é Paulo então se eu quero que na minha pousada eu quero que nessa pousada não tenha barulho não tenha som eu vou lá e coloco proibido o som de carro ponto eu já vou afastar uma parte do meu cliente porque eu estou voltado voltado naquele que quer mais silêncio então ou seja a gente precisa definir o nosso público alto realmente quem é que eu vou atingir pra poder a gente não ter como é que fala tá tirando pra todos os lados e não sabe como é é um exemplo muito fácil porque eu trago muita gente na Dias Rosa eu mesmo como professor sou especialista em SS e CMS simples ponto não me pergunta de departamento pessoal porque não é minha área então mais o que porque a gente começa a nichar mesma coisa Paulo então Paulo nichou o que no segmento de torneiras nós temos um empreendedor bem interessante também que é o Valdir Pipoqueiro ele focou o que eu quero ser conhecido como o melhor pipoqueiro do Brasil cara da palestras aí rodando o Brasil todo e você quer ser o que mais um no mercado ou você quer fazer a diferença é justamente isso que a gente acaba trazendo pra gente né exatamente o ramo de empreender de você colocar algo pra você ele é muito difícil aquela coisa eu vou deixar de ser empregado vou ser patrão você trabalha três vezes mais e outra coisa você tem que estar mais qualificado do que os seus funcionários outra coisa você tem que saber filtrar seus funcionários né são várias e a cada momento que a gente vai conversando a gente vai descobrir mais necessidade a gente vai conversando sobre mais necessidade não é fácil mas não é impossível é trabalho árduo mas não é impossível mas lá na frente os frutos virão com certeza então colocar seu negócio você empreender tem várias raízes é uma árvore tem várias raízes né e dificuldades são grandes mas tem frutos e os frutos são doces quando você realmente foca e sabe o que está querendo sabe onde quer investir tem paciência você acredita investe em você mesmo porque você tem que investir em você mesmo não adianta você colocar um produto e você não estudar aquele produto que você colocou no mercado você não saber como é que ele é feito como é que ele é produzido qual a finalidade dele pra que ele serve você está fazendo o que? você está rasgando o dinheiro mesmo sabendo disso ainda corre o risco de não dar certo você imagina se você não souber isso mesmo então colocar negócio empreender é assumir risco é ter medo porque o medo pra mim é um termômetro porque ele não pode ele dominar é o medo deixar que você deixe de fazer coisas isso não mas ele é um termômetro ele 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 controla epa o passo agora mais forte não aí eu volto dou um passo menor então tem todas essas barreiras pessoais pra ser superadas e as barreiras externas pra ser superadas também não pode desistir isso é que não pode desistir de empreender desistir de acreditar isso não isso não pode acontecer eu gostei quando você diz assim é o medo que aparece na gente é um termômetro Paulo estamos chegando ao nosso final você já está fazendo uma hora aqui de live eu vou fazer o seguinte eu desativei os comentários porque sempre no final a gente tira uma foto então o pessoal já está acostumado cada um tira a sua foto aí marca o Paulo marca o posto sim marca a Dias Rosa certo vamos tirar a nossa foto aí rapidinho Paulo vamos lá pronto aqui eu já tirei tira aí pronto a gente vai marcando aí pessoal vou voltar aqui nos comentários ativar novamente os comentários e eu quero dizer Paulo quero agradecer profundamente por ter aceito aí o nosso convite de trazer essa ideia essa novidade de empreender num ramo que já é difícil ainda mais colocando em um local que não é acostumado então meus parabéns o pessoal está entrando aí da Hilton contador lá de estância um grande abraço para a estância da Hilton então o pessoal está chegando aí cara então eu quero agradecer profundamente por ter aceito o nosso convite Paulo agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesse Papo DR e para a gente encerrar Paulo deixo contigo aí a sua mensagem de consideração finais para todos aqui que estão conosco nessa live extraordinária sobre os desafios de empreender no ramo sustentável com Paulo Nogueira Rodrigo obrigado pelo convite muito obrigado obrigado a todos que estão aqui acompanhando a gente que fizeram perguntas que realmente contribui muito para a gente o recado que eu deixo é que quando você colocar algo vai ser sempre 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 arduoso sempre vai arder sempre vai doer não desiste não desiste não deixe o não lhe dominar não deixe aquela frasezinha que não vai dar certo lhe dominar agora estude o que você quer colocar estude o que você quer ser e seja o melhor nisso todo mundo fala isso mas poucos praticam e aí quando se começa a praticar é que realmente vai perceber a diferença vai perceber um resultado maior porque todo mundo sabe que é arduoso todo mundo sabe que tem que estudar todo mundo sabe que tem desafios todo mundo sabe que tem que passar por vários caminhos todo mundo sabe que tem que ter o seu tempo de maturação para você colocar um negócio mas e a prática intenção sem ação se torna ilusão então se realmente começar a praticar dessa forma vai ser um caso de sucesso o caso de sucesso não é ser um milionário não é viver bem esse é o verdadeiro caso de sucesso então coloca isso em mente né prática pratique o que pregue se não conseguir praticar o que prega não pregue é simples é simples e com muita humildade com muita humildade todo dia a gente tem a oportunidade de agradecer o superior lá de cima agradeça porque é dele que vem sua força espiritual e todo dia a gente tem a oportunidade de acreditar acredite acredite porque todos nós temos capacidade existe vários exemplos no mundo de pessoas que eram catadoras de lixo foram sucesso tem pessoas que quebraram várias vezes porque elas perderam dinheiro mas elas conseguiram forma de ganhar dinheiro e se isso aconteceu com algum também não desista outra oportunidade vai acontecer se aprendeu a ganhar e perdeu então você sabe o caminho você sabe o caminho de perder sabe o caminho de ganhar acredite vai em frente é isso aí Rodrigo boa noite a todos fiquei até parado aqui com sua mensagem então então muito obrigado muito obrigado a todos certo então vocês sabem parem aí muitas vezes para pensar o que é sucesso para mim certo então a gente precisa ter realmente aquele equilíbrio né família amigos trabalho então não é fácil vai ter momentos que a roda não vai rodar tanto como deveria que a gente acaba pendendo para o trabalho às vezes pendendo para a família mas é um conjunto né e é justamente esse conjunto que a gente leva né então não adianta você ter dinheiros e dinheiros e dinheiros ser colocado como sucesso aí no mercado e viver em uma mansão em plena solidão interna e outra coisa né Rodrigo desculpa só interromper no seu dia a dia né só um complemento as grandes dificuldades as grandes vitórias elas vêm das dificuldades seria o que seria as invenções do sucesso se não tivesse a dificuldade para a gente aprender e superar né então é bom que ela aconteça é bom que ela aconteça isso enriquece a gente é justamente através das dificuldades que a gente aprende mais no momento a gente não entende por que aquilo com a gente mas depois que a gente passa que a gente sabe realmente tirar o proveito e ver o porquê que as coisas existiram tudo na nossa vida tem um porquê né só que no momento a gente acaba não aceitando naquele exato momento do presente mas quando a gente chega lá no futuro a gente entende isso foi para o meu crescimento né então Paulo você sabe muito bem do que eu estou falando né e é muito próximo o meu sabe muito bem do que eu estou falando então a gente vê justamente nesses desafios nesses momentos difíceis que a gente cresce e que a gente desenvolve que muitas vezes a gente percebe o quanto nós também precisávamos realmente mudar internamente para poder ter uma vida melhor então pessoal um grande abraço a todos vocês aí então até a próxima só um recadinho aí para vocês depois eu vou mandar uma mensagem você pode ver no Instagram porque a gente está pensando em mudar o dia do Papo DR porque como as aulas voltaram a ser presencial eu estou iniciando aula até as 20h30 de forma presencial e a logística para poder chegar até as 20h38 vai ficar um pouco apertado aí estamos vendo se colocamos na segunda-feira um pouco mais tarde para dar tempo de eu chegar em casa ou se vamos colocar outro dia mas vamos fazer uma enquete para que você que está sempre conosco escolha o dia e o horário para que a gente continue fazendo esse Papo DR aí para você então um grande abraço pessoal tchau tchau até a próxima tchau galera grande abraço boa noite boa noite